Muito bem galera de manada, comentem aqui se vocês acham que foi de fato um tapa e esse tapa que a Kátia deu no Evandro merece ou não a expulsão. Bom galera, eu vou emitir aqui minha opinião, eu achei que sim, foi uma agressão e vocês comentem aqui se vocês compartilham dessa minha opinião ou não. Respira fundo, pensa bem e vamos de vídeo. Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, é o seguinte, Kátia Paganotti poderá ser expulsa da fazenda a qualquer momento, ok? Em uma atividade na piscina, ela acabou dando um tapa no Evandro, né? Vamos aqui a mais detalhes, deixe seu like pro vídeo, se inscreve no canal, notícia dos famosos aqui em primeira mão. Como eu disse, na atividade dentro da piscina, além do tapa que ela deu na cabeça, ela saiu gritando com ele. Todas essas cenas foram registradas pelo Play Plus e estão nesse momento circulando nas redes sociais. Vai lembrar que na Fazenda 4, quando uma boxeadora, Duda Jankovic, deu um tapa no ator Tiago Gagliasso e a situação foi bastante parecida, inclusive foi na prova de uma piscina. Na época, a Record disse que o gesto teria sido uma agressão e acabou expulsando a participante. Kátia Paganotti já estava irritada com ele, antes mesmo de aplicar o tapa no seu amigo. Pare, Evandro! Pô, que saco! Ele segura na minha mão! Que saco isso! Ele segura o negócio na minha mão! Disse ela gritando. Curiosamente, os dois aí, né, envolvidos nessa polêmica, são os mesmos que estão na roça desta semana. E já sabemos, por antecipação, que quem sairá é Kátia, independente dela ser expulsa ou não. Agora, vamos aguardar. Deixa aqui a sua opinião. Vocês acham que houve ou não a agressão? Bom, eu, na minha opinião, achei que sim. Vocês concordam comigo? Deixa aqui o seu like no vídeo, se inscreve no canal, comenta! Porque aqui selecionamos sempre as mais quentes, as hot notícias. Se inscreve no canal, 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 se inscreve no canal.